Orientações para elaborar o produto 2 Vamos então ao produto 2 Tem em mãos o anexo 3 do edital para facilitar A primeira coisa a fazer é identificar o nome e o número do seu projeto Na metodologia utilizada para o desenvolvimento de ações previstas Você deve ser descritivo, como se contasse uma história A história do seu projeto Como foi o seu trabalho? Como a ONG se organizou? Quais outras instituições apoiaram o projeto e como foi esse apoio? E depois, como cada ação foi realizada? Quais recursos foram empregados até agora? Enfim, seja claro e preciso o bastante Para que possamos entender com precisão o que você fez Nas ações previstas e que ainda não foram realizadas Explica o que você planejou para fazer e ainda não foi feito Por que não fez? Ainda pretende fazer? Isso prejudica o trabalho como um todo? No item Ações não previstas e que foram realizadas Explique o que você fez além daquilo que pensou E que acabou contribuindo para o sucesso do seu projeto Essa informação poderá nos ajudar a entender os esforços realizados pela sua ONG E vai facilitar o planejamento de ações futuras Tanto para você quanto para o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais Na Avaliação, você vai dizer se as atividades realizadas até agora Alcançaram os objetivos propostos Para ajudar, procure fazer uma reflexão sobre quais as dificuldades encontradas O que contribuiu para o seu sucesso ou o que você faria diferente Analise os resultados alcançados Isso permitirá que a equipe envolvida no projeto reveja cada etapa Seus pontos positivos e negativos Descreva sua percepção sobre a reação da população Conte casos que ilustrem sua opinião Apresente suas conclusões de forma sucinta e objetiva Finalmente, em próximos passos Informe o que ainda falta fazer Procure listar aqui as atividades e o tempo que vai gastar para realizá-las Ou seja, apresente um breve cronograma das etapas finais do seu projeto Com esse produto, você receberá 15% do valor total do contrato Ele deve ser enviado para aprovação do departamento Em até 10 dias após as ações executadas